Olá pessoal, você que se liga no blog, no site do Herdeiros do Altíssimo, nós estamos aqui em Silvanópolis, nessa tarde abençoada de verão, esse clima tão gostoso aqui em Silvanópolis, e eu queria deixar aqui uma palavra, uma palavra abençoada, que está em 1 João 1, versículo 2, diz assim, Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ou seja, a vida de Deus chegou até nós por Jesus Cristo, e através de Jesus, hoje nós podemos ter esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor, eu não sei o que você tem passado na sua casa, não sei quais são as lutas que tem afligido a isso, o coração, decepções amorosas, não sei, mas eu sei que há um Deus que se preocupa com você. Às vezes você pode estar pensando, Nossa, mas quem se importa comigo? Olha, eu te digo que às vezes eu não te conheço, não me importe com você, como deveria importar, mas há um Deus, um Deus que realmente se importa com você. Há um Deus que precisa, que anseia, por, às vezes, uma palavra sua, dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu te quero, será que nós sabemos agradecer a Deus? Será que nós sabemos agradecer a Deus? Será que nós sabemos testificar dessa vida? Como Jesus certificou de Deus? Eu te dou uma oportunidade, mesmo aqui que foi dado um dia, de voltar para a casa do Senhor, voltar para os braços do Pai, e dizer para Ele, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, daqui para frente, que não seja a minha vida, mas que seja a Tua vida em mim, essa oportunidade foi me dar um dia, por isso, hoje, estou te falando a respeito desse amor, e eu espero que você possa reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos, e melhorar, e acreditar que há um Deus que realmente se importa com você, que você possa ser abençoado, que esse dia, não sei se você está vendo aí, durante o dia, a noite, a madrugada, mas se havia tristeza no seu coração, neste momento, em nome de Jesus, receba do conforto, e comece a buscar, e diga, Deus, se o Senhor existe mesmo, revela-te a mim, porque eu quero Te conhecer, conheça a Deus, e nunca mais seja o mesmo, Deus abençoe a Tua vida.